Onde tá o bicho? Ai, desgraçado! Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta no Valhau. Valhain. Nossa, amigo, confundo Valhau com Valhain. Quem via meu canal aí sabe que eu tenho um outro jogo que eu jogo que chama Valhau, mas é Valhain esse aqui. Bom, galera, vou fazer o seguinte, vou fazer uma cama e um baú pra gente guardar esses ídolos aqui porque a gente vai matar aquele boss que tá ali, ó. É, vamos eliminá-los, eliminá-lo pra gente poder deixar essa área aqui livre, né? Pra gente ficar tranquilo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pega o machado. Provavelmente ele vai tá fácil de matar, não vai tá muito difícil. Vamos lá, eu tenho que fazer... Nossa, eu tenho que fazer muita coisa, galera. Eu vou ter que fazer bancada. É, bancada já... Não, a bancada já tem, né? No caso, vou ter que fazer um baú pra me colocar alguns itens porque já tá... tá demais aqui. Vou ter que fazer a parte principal do game que é a cozinha, a parte da culinária. A parte da culinária é uma das principais do game, cara. A comida nesse game é... E também a parte da fermentação, amigo. Eu tenho algumas coisas já lá no outro... Mundo. Mas eu tô querendo fazer uma jogatina aqui, cara. Eu não tô querendo trazer muitas coisas de lá, cara. Quero fazer uma jogatina aqui pra ficar de fácil... Vamos vazar. Pra gente ter o conteúdo, pra gente aproveitar o conteúdo aqui também, né? Vamos lá, vamos lá, amigos. Tá de noite. Au... Ah... Aí, ó. Você quer morrer, né, amigo? Você não quer vir aqui, não? Quer? Tchau. Ele tem uma comida muito boa ali que dá pra gente colocar aqui e secar. Fizemos um barraquinho aqui. Quem viu? Um barraquinho comum pra gente poder construir as nossas coisas, né? Opa, que é isso aqui? É uma madeira? Nice. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui o de construtor. Aqui vai ser nossa base nesse local, mas vamos modificar aqui a área primeiro, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um baú primeiro. Vamos colocar esse baú aqui, né, cara? Nice. E uma cama, cara. A cama pra gente poder dormir e dar respawn. Agora, só falta a cama, só dá pra usar se tiver coberto. aí lascou, amigo. Vamos fazer aqui, então. Acorreu o risco de bugar eu aqui, mas... Pronto. Nice. Ponto definido. Preciso de uma fogueira próxima. Mano, que nóia. Esqueci disso, cara. Nossa, como é que eu faço uma fogueira aqui, amigo? Como que a gente faz uma fogueira, mano? Outros. Fogueira. Cinco pedras. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar algumas coisas aqui. Não era pra usar isso agora, porcaria. Mas, enfim, é o mesmo... É o mesmo poder do boss que a gente vai matar ali e não vai fazer muita diferença, né? Peraí. Vamos lá. Isso. Agora vamos guardar aqui algumas coisinhas. Ó, vamos ver aqui. Guarda isso. Isso aqui, Ming, Conselho de Usuário e Forças Sob-Humana. Vamos equipar também. Isso aqui é pra um meio aconchonadas, proteção contra jovem, peso, armadura 32. Essa aqui tem 32, durabilidade 4, coraça alcochoada. Qual que é a milhão aqui, cara? Nível de bancada de reparo os dois. Essa aqui é nível de bancada de reparo os dois também, cara. Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu vou ter que ver isso aqui tudo de novo. Mas, enfim, guarda isso aqui também. É, guarda escolar também. Guarda esse troféu também. Esse outro troféu que é do último boss também, guarda ele. Temos um, dois, três troféus. Tá faltando outro troféu, acho que ficou lá na base. Na outra base, né, no caso. Armadura 26. E esse aqui dá quanto? Armadura 26. Mano, não tem uma calça não, cara. Ah, não, tá aqui. Nossa, viajando. armadura 18. Bom, vamos colocar o arco. Arco de caçador aqui. Ah, não, temos o arco melhorzinho ali, ó. O arco presa de Draugs. Escudo torre de metal negro. Vamos usar ele. Olha só aqui, ó, ele tem 160 de bloqueio de força, esse aqui tem 50. Então já viu, né? Esse aqui também é de metal negro? Não, acho que não é não, hein? Acho que as roupas de metal negro eu acabei nem fazendo, cara. Essa aqui tem 32 de armadura e esse aqui tem 26. Guarda aqui. Pá, nice. Vamos ver o seguinte, a gente vai lá matar o boss, né? Ih, tá amanhecendo já, eu ia dormir, nem vou dormir mais. Mas enfim, aqui será a nossa base, ó, aqui, eu já vi se tá pra dormir. Ah não, eu tenho que fazer a fogueira, né? Pra dormir eu tenho que fazer a fogueira, né? Então deixa eu fazer o seguinte, já vamos deixar pronta aqui a fogueira, porque é provável de que, é, ó, uma pedra aqui, ó. Nice. A gente precisa comer. A gente precisa comer. Se não comer, a energia não volta, cara. Depois de matar esse boss, a prioridade é construir a base. Não vai ter como. Essa vai ser a prioridade. Cadê o bicho? Bicho, vou te matar com a marreta. Ó, com a picareta. Pronto, vai pro saco aí. Me dá isso aqui, que é bom que eu me fazia uma tocha. Ó, dá hora, hein? Mano, esse jogo aqui, cara, estupendo. Bom, o seguinte, isso aqui dá quanto? Poca de espinho. Empurra. Bloqueio de força, bloqueio, vigor. O dano, esmagador, é 50. Entre 20 e 35, né? E perfurante, 63. Esse aqui, esmagador, é 35. Gelo, 20 e 58, né? Vou fazer o seguinte, vamos colocar os dois aqui, pra gente ver qual que dá mais dano na criatura ali, né, cara? Esse escudo torre aqui, será que é melhor, cara? 160. E esse outro aqui? Metal negro. durabilidade. Durabilidade. É, isso aqui eu não sei. Aí já não sei, amigo. Acho que esse torre, esse escudo torre aqui, ó, ele me deixa um pouco lento. Isso mesmo, ele me deixa lento. Bom, vamos fazer a fogueira aqui, cara? Porque a gente precisa fazer um rango, né? Tinha até me esquecido. Eu tenho comida aqui também, cara. Embrunos de peixe. Mas, de certa forma, a gente precisa fazer uma fogueira, né? Preciso da madeira. Nice. Pronto. Vamos fazer a fogueira aqui. Pronto. Agora eu acho que dá até pra dormir, né? Se eu não me engano, né? Usar item. Deixa eu ver a coisa aqui. 1 a 8. Vamos matar um bicho aqui, cara? Onde está aquele bicho que a gente matou, né? Vamos dar uma olhada, ver se a gente consegue pegar o item dele aqui, cara. Aqui, ó. A carne dele, ó. Ah, mano, eu acho que... Acho que não vai ter como usar aqui, não, cara. Eu esqueci que tem que fazer isso aqui, ó. Cadê? Produção aqui, ó. Ó. Acho que tem que pôr em cima da fogueira. pôr em cima da fogueira. Nice. É isso mesmo, cara. Vamos lá. 1 a 8. Coloco aqui no 8. É isso aí, amigo. Bora fazer um rango. Nice. Tá como? A cozinha aqui tá como? Daquele jeito aí, no meio do mato. Febo, bosta. Bom, eu tenho que ver aonde eu vou fazer a base aqui, cara. Opa, 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 opa. Peguei. Homem aí. Come esse aqui também. Sobe minha energia. Eu não tenho poção, hein. Vamos ter que matar o bicho ali. Não sei como não, mas... Como é que faz pra eu voltar a energia, cara? Tinha até me esquecido, cara. É no fogo. É, a minha energia tá voltando aos poucos lá, ó. Vamos aguardar um pouquinho antes de enfrentar aquele boss ali, porque, apesar de eu estar bem forte, pode ocorrer de eu tomar muito dano também. Nice. Vamos lá, energia, enche aí. Nossa, tem que fazer portal, cara. Nossa, mas se bem que aqui, esse mapa, como eu disse, ele é... Os boss estão aqui tudo perto, Tem esse boss, ele tá aqui, o outro vai 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 tá aqui. E o Mistyland, eu não sei onde tá. Mistyland vai ser... Aquela coisa, né? Isso aqui, né? Ragnar, tá... Quebra e costa, libera uma nu de vapor, perfumado, delicioso. Isso aqui é uma comida que eu fiz no outro mapa, eu não lembro se ela, a vitalidade, qual o tempo que dura. Opa, opa, o que tá acontecendo aqui? Tô tomando dano? Não, né? Bom, me parece que não, né? Bom, eu acho que já dá pra matar o boss ali, hein? Vamos ver aqui. Será que eu vou ter que equipar também? A flecha? 73 de esmagador, esse aqui é melhor. Fica aqui perto aqui. Nice. Vamos lá. Oxe. Ah. Aí sim, amigo. Bom, vamos lá, hein? Vamos achar o boss aqui e vamos ver o que eu gerar, hein? Vou morrer aqui ainda, galera. Ih, bicho. Sai pra lá, porcaria. O amigo, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Caça-se a família dele, cara. Ah, mano, eu tenho que caçar ainda o alce pra poder jogar aqui a cabeça do alce. Eu esqueci desse detalhe, cara. Nossa. Ó. Tem que ser o... Tem que ser o cervo macho aqui lá, ó. Eu acho que é esse aqui, hein? Ou não é esse aqui? Mano, tem que ser o cervo que tem um chifre. Amigo. E essa névoa aqui, então? Opa, opa. Deu um bicho ali, hein? Bom, a névoa dissipou. Vamos ver se a gente consegue achar agora, hein? Acho que não é macho não, cara. Socorro. É, vai ser difícil achar um macho aqui, hein? Mano, olha só, tem uma vila aqui inteira, cara. Nossa. Ó. Uma vila inteira aqui, cara. Provavelmente vai ter muitos itens e baús aqui dentro, né? Mas é... Eu quero... É o cervo, cara. O cervo é o meu objetivo, cara. É, galera. Nada do cervo até agora, hein? Olha que lugar bonito aqui, cara. Olha aí. Mais um cinzento. Opa, opa, opa. Olha, tem um cervo aqui. Mas não é esse cervo aqui. É um cervo macho. Bom, galera. Anoiteceu. Tá um matão doido aqui e até agora não achei o cervo. Complicado, hein? Eu esqueci desse detalhe, cara. Nossa. Mano, nada de achar o cervo. Eu achei uma casa aqui na transição da Floresta Negra. Dava até pra gente fazer uma fogueira aqui, cara. Ó, tem um cervo ali, mas tá de escuro, cara. Eles... Quando eles chegam perto, eles correm. vamos entrar aqui de uma vez e fazer o seguinte. Eu acho que eu tenho como eu fazer uma fogueira. Deixa eu ver aqui. Ó. Por que que eu não posso colocar fogueira aqui dentro? Ah, posso colocar aqui. Eu também posso fazer uma cama? Não, não é essa cama aqui não, amigo. Essa. Nossa, não tem como, cara. Preciso da bancada, cara. Vou fazer o seguinte, galera. Vou aguardar aqui. É... Amanhecer... Amanhecendo, a gente vai caçar o cervo. Bom, vamos aproveitar que a gente tá aqui esperando mesmo. Vamos pegar essa carne aqui, ó. Acho que tem como cozinhar ela aqui sim. Deixa eu ver. Peraí. Cozinhar item. Tá no oito. Nice. Aí sim, hein. Topzera, hein. Vamos colocar ela para cozinhar porque ela vai dar muito bônus, cara. Opa, cozinhou, cozinhou, cozinhou. Olha, aprendi tem uma nova receita ali, ó. É só pado de cervo. Maravilha. Não tinha antes, tá? Isso aqui é coisa nova. Opa, opa. Traba, não. Ó, já dá pra ver que tem alguns cervos ali de fora, né. Mas eu não vou enfrentar eles ali agora porque é o que eu falei, né. Não compensa, não vou ver se é macho ou fêmea. Bom, galera, tá amanhecendo aqui. Eu espero que dê um dia bom, né. Dia três já. Eu espero que não seja nevoado, né. Vamos sair daqui. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui ou um cervo aqui, cara. Porque a gente tem que matar ele, cara. Nossa, cara, a névoa de novo aqui, cara. Olha lá, ó. Tem um cervo ali. Será que é macho? Não, não é macho, cara. Que isso, cara? Não, não é macho, cara. É complicado achar um cervo macho aqui, hein, amigos. Tá osso, hein. Opa, opa, opa. Vou matar ele sim mesmo. Oh, nice. Aí sim, amigo. Agora sim, hein. Bom, vamos olhar no mapa. Bom, tá pertinho aqui, ó. Vambora. Bom, galera, chegamos aqui no boss. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer aqui, né, porque senão o negócio fica tenso. Olha, vai dar 20 minutos, cara. Nice. Mais um. Não tem como comer mais um. Mas vamos comer mais uma desse outro aqui. Eu não me lembro o nome dessa receita que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Embrulhos de peixe. E também esse outro aqui, cara, que é o... É... Torta de carne. Eu acho que esse aqui ele aumenta o vigor, eu acho, né. Se eu não me engano. Ah lá, aumentou o meu vigor, ó. 30 minutos, e a outra 25 minutos, e a outra 20 minutos. Por isso que eu falo, a culinária no Valheim é importantíssimo, né. Bom, agora a gente vai esperar, tem que esperar, né, voltar a energia. Mais ou menos, tem a metade pra gente poder matar o boss, conseguir, mas eu acho que... Eu acho que a gente consegue matar ele com esse tanto de energia aqui, cara. Ele é bem... Ele não é tão forte assim, cara. Eu vou usar... Eu vou usar o arco. Vamos ver, né. Vamos esperar chegar a 100, né. É legal a gente esperar chegar a 100. Ó. Que da hora aqui, cara. Bom, vamos lá. Cadê o item? Coloca ele aqui... No lugar desse machado aqui, hein. Isso aí, seis. Ami, agora o bicho vai pegar, tá? Onde tá o bicho? Ai, desgraçado. Corre, corre. Rapaz. Rapaz, me mandou choque mesmo, cara. Não, rapa fora, bicho. Ai. Nossa, cara. Bota a estamina, bota a estamina. Vou fazer o seguinte. Vou pegar o equipar o escudo-torre. Rapaz, bicho chato isso aqui, cara. Nice. Foi pro saco, amigo. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Inventário cheio. Olha o seguinte. Joga essa carne fora. Maravilha. Mais um troféu. A gente coloca lá no centro. Teve mais alguma coisa? Ah, tá. A galhada dura, cara. Deixa eu ver aqui. Joga esse couro fora aqui. Nice. Bom. Vambora. Fiz aqui pro escudo-torre. E vão lá pra base. Vamos dar uma olhada aqui. Lá de cá. Bom, galera. Tamo chegando em casa. Olha que vista maravilhosa. Nice. Que que é isso, cara? Nossa. O jogo é muito bacana, cara. Que que é isso? Sai pra lá, bicho. Vamos lá, vamos lá. A gente já aproveita. Coloca mais um aqui. Um chifre desse aqui. E esse osso aqui é muito importante, né? A gente cria algumas coisas. Bom, vamos aproveitar e fazer um rango. Ó. Nice. Maravilha. Bom, então é isso aí, galera. Isso aqui foi o Valhai. A gente vai fazer o que agora? Evoluir a base. O principal. Temos que evoluir a base. Por quê? Porque quando a gente for ir pra Mistylands. A gente tem que tá com o melhor armamento do jogo. É. O melhor armamento que eu falo até... Até o período de Mistylands, né? Até a gente enfrentar Mistylands. Precisamos tá... Eu tenho um armamento aqui. No caso, eu acho que eu tenho alguns recursos no outro mapa. A gente vai trazer pra cá. Mas eu quero manter aqui uma jogatina mais focada aqui. Nesse mapa, né? Mas enfim. Tá aí o primeiro boss. Detonado. Ó. Olha lá as montanhas lá que tá a hora, cara. Nossa. Esse jogo aqui é muito top, cara. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Desce o like aí, galera. Se inscreva. Porque, ó. Tá vindo mais vídeo. Opa. A comida tá queimando. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.